Quatro pessoas foram baleadas no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Homens passaram de carro atirando. Uma das vítimas é uma jovem que voltava da igreja com o marido e a filha bebê. Eu não consegui mais reagir, as mãos começaram a adormecer, eu perdi minhas pernas, a boca adormeceu, a mão. Aí foi todo mundo sumindo da minha frente, eu não consegui ver mais ninguém. A mãe da jovem baleada, hipertensa, precisou ser medicada depois do que aconteceu. Ninguém imagina um familiar ser baleado depois de sair da igreja, que inclusive fica a poucos metros de casa. A vítima de 20 anos estava com a filha, de quatro meses, e também o marido. A gente estava com a bebezinha no carrinho, e eu e ela juntos, empurrando o carrinho junto, como a gente de costume faz, a gente sempre vem junto empurrando. Na hora que eu falei para ela que ela atira, a gente veio puxando o carrinho. Só que como ela se desesperou no momento, falei para ela ficar baixada se ela tinha tomado algum tiro, mas aí ela já estava chorando muito. Aí quando eu cheguei para perto dela, que eu olhei aqui assim, quase nas costas dela, já estava sangrando, aí eu vi que ela tomou um tiro. Tudo aconteceu entre 9 e 9h20 da noite, aqui nessa rua, a rua Tauros, que fica no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O marido contou que estava junto com a esposa e com a filha pequena de quatro meses, tinham acabado de sair da igreja, quando um carro passou com pessoas dentro do veículo, atirando para todos os lados aqui na rua, que inclusive estava bem movimentada. A Arielle ficou caída numa calçada da rua, perto de um bar. As imagens mostram diversas pessoas tentando ajudar a vítima. Em seguida, o SAMU chega. Antes da ambulância chegar, ela ficou querendo desmaiar, ficou querendo desmaiar por conta do tiro, mas a gente foi conversando com ela, ela foi cantando, a ambulância chegou. Aí até a hora que eu vim embora do hospital, ela estava consciente. Pelo menos outra pessoa também teria sido baleada, mas com menor gravidade. A família agora espera a recuperação da autônoma. A bebê dela, de quatro meses, está com o pai e os avós no aguardo da recuperação. Só espero que ela venha e eu quero ter uma notícia melhor. Eu quero uma notícia melhor porque a ansiedade dentro de mim está demais. Na data de ontem, tivemos esse fato criminoso, em que quatro pessoas foram atingidas por disparo de arma de fogo. Possivelmente, uma briga por território ali naquele local, mas eu informo nesse momento que a DHPP, ela está investigando também, junto com a nossa P2, para a gente poder entender o que houve exatamente nesse local ontem. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo 181.